Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente tem como convidada a Nutri Fernanda Macoco. Tudo bem, Fê? Oi, pessoal. Tudo bem, meninas? Eu estou ótima e muito feliz com o convite. Bom, a Fernanda é nutricionista. Ela trabalha bastante com performance esportiva. E a gente queria começar sabendo, Fernanda, como é que você se tornou nutre e começou a se interessar por alimentação? Então, eu justamente me interessei por nutrição por conta do esporte, né? Eu sempre estive envolvida com esporte desde pequena. Eu já fui praticante de várias modalidades de lutas. E eu me interessava muito pelo judô. Aí parti para o jiu-jitsu. Aí foi capoeira. Aí boxe. Fiquei bastante tempo aí nessa linha. E eu tinha muita dificuldade na época de mudar a minha composição corporal. Não sabia. Eu era muito menina, muito jovem. E a gente ia seguindo mais ou menos o que um ou outro falava. Nutrição, infelizmente, naquela época, era uma coisa que todo mundo aplicava. É muito mais respeitada. Mas naquela época, o profissional de educação física dava dica, o médico dava dica. Então, na performance, no desempenho na performance, eu até atingia resultados legais que eu queria. Mas muitas vezes, principalmente na musculação, um tempo que eu quis aumentar bastante massa muscular, eu tinha muita dificuldade para estar sozinha, melhores métodos para conseguir atingir meus resultados. Busquei a ajuda de alguns profissionais. E eu acho que isso foi uma faísca para eu ir para a área da saúde. Eu trabalhei muito tempo em outras áreas. Mas quando eu comecei a me interessar mesmo em estudar a área da saúde, eu sabia que eu ia trabalhar com esporte. Assim, cogitei fazer faculdade de educação física, de tanto, mas eu me interessei mais pela nutrição. E aí eu falei, não, vamos fazer nutrição, que depois da especialização a gente faz nutrição esportiva, trabalha com atleta e a gente vai tentar ver o que a vida vai encaminhar. Foi mais ou menos assim a trajetória. Entendi, legal. E ao longo dessa trajetória toda, você claramente aprendeu muito sobre nutrição esportiva, performance esportiva. E o que é exatamente, para quem não conhece, nutrição esportiva? Que tipo de alterações e considerações as pessoas têm que ter em mente quando a gente fala em nutrição esportiva, separando assim daquela pessoa normal do dia a dia que faz uma caminhada ou vai na academia duas vezes por semana? Tá, a nutrição esportiva, ela é bastante ampla, tá? Apesar de a gente achar, ah, a nutrição esportiva é só para a atleta, não. O desportista também, que é aquele praticante de atividade física, que a gente pode dizer, né? O cara que vai na academia, treina forte, corre ou faz aquela corrida de rua. Uma pessoa mais ativa mesmo. Ele pode também consultar um nutricionista esportivo. A nutrição esportiva, ela é um pouquinho mais específica, porque vai depender muito do objetivo de cada paciente, por conta, geralmente, de melhora de desempenho e rendimento, tá? Então, assim, a gente tem que observar qual é a puxa principal, como se fosse assim, né? Qual é o objetivo principal desse paciente. E, em cima disso, fazer cálculos muito minuciosos, principalmente, geralmente, para a nutrição esportiva, digamos, a gente precisa bastante da presença da proteína. Observe bem se esse desportista, ele precisa emagrecer, que acontece bastante. Apesar de a gente achar que está falando de nutrição esportiva, é só aumento de massa, mas não. Então, muitas vezes, a gente precisa de perda de peso também, tá? De emagrecimento. Então, e assim, a diferença da nutrição esportiva para a nutrição convencional é que é um plus, é um extra. A gente toma um cuidado a mais, além do objetivo de ganhar massa ou emagrecer. Melhorar o desempenho, a performance, quando essa pessoa vai praticar a atividade de maneira mais adequada, com segurança, e também que ela consiga atingir o objetivo dela, né? O principal é sempre do paciente. A gente tem uma implementação, que é uma das coisas que a especialização da nutrição esportiva proporciona, que a gente geralmente dá uma pincelada na faculdade, quando a gente se forma mesmo, né? Sai como um nutricionista clínico. Aí, quando você faz a sua especialização, você vê um campo gigante para você brincar aí, né? A gente pode dizer assim. Então, eu tenho como suplementar desde vitaminas e minerais, que seriam na nutrição convencional, a suplementos sintéticos que existem no mercado. Auxiliam muitas das vezes, principalmente o público atleta, tá? Quando eu falo disso, eu posso cuidar bastante primeiro da alimentação. Então, se eu for dizer para você, se chegar alguém no meu consultório que quer cuidar da parte de nutrição, no esporte de lazer, eu vou trabalhar sempre com comida de verdade. E aí, se for necessário, a gente utiliza a nutrição esportiva mesmo, que seria você entrar com uma suplementação. É, perfeito. Acho que, inclusive, muita gente, quando começa a academia ou quando pensa em suplemento, né? Já pensa em alguma coisa como o Quay Protein, creatina. E mesmo, às vezes, já chega na academia, se matricula e no mesmo dia já compra algum desses suplementos que sempre ouviu falar por aí, né? É, o kit, é o kit academia, né? Geralmente. Eles chegam mesmo, bem ansiosos. Olha, eu comecei a treinar e eu quero saber o que eu preciso tomar, porque o meu instrutor, geralmente, é sempre assim, né? O meu instrutor ou alguém na academia me falou que é bom eu tomar isso. Tomar X, tomar Y. Isso é muito comum e é uma coisa que eu acho que tem melhorado bastante hoje em dia, porque as pessoas estão mais interessadas em estudar, né? Então, não vai pelo que ouve e pelo que vê, mas vai lá e investe. Mas antes a gente tomava, assim, né? O que falasse que era bom, a gente ia tomando, estamos tomando. E, principalmente, o controle de suplementos também, que hoje em dia a Anvisa é muito mais rigorosa. Eu acho bem interessante hoje trabalhar com o mercado, com suplementos brasileiros, porque a nossa legislação, ela é até muito mais rígida do que lá fora. Que a gente costumava falar, ai, traz lá de fora que é melhor, né? Mas nossos aqui são muito bem controlados, até muito melhor do que, por exemplo, os americanos. O que está no rótulo ali é o que realmente tem que constar dentro do produto. Diferente de outros países que a gente desconhece a legislação. Muitas das vezes, por exemplo, homens, principalmente, que gostam de aumentar massa magra, né? Querem ficar mais musculosos. Gostam bastante de trazer whey protein de fora, porque acham que dá mais resultado. E aí, quando você vai investigar, ali dentro daquele produto, muitas das vezes pode ter até algum anabolizante. Que, em pequenas quantidades, lá nos Estados Unidos, não precisa constar no rótulo. Pode ter um pouco dentro de cada produto. Então, a gente não sabe, né? Porque, aqui no Brasil, a gente não pode. Então, a gente sente um pouco mais de segurança de prescrever. É um pouco complicado. Mas, eu acho que, hoje em dia, a gente já consegue trabalhar bem isso na cabeça das pessoas. De explicar que, vamos trabalhar primeiro a comidinha bonitinha, ajeitar a sua alimentação. Se não funcionar, a gente vai partir para o plano B, né? Que é entrar com suplementação. E tem funcionado bem. Eles estão acreditando até e confiando bastante em comida de verdade. Deixar creatina e glutamina e outras aí, né? Não vou nem ficar citando o nome, porque é uma infinidade delas. Sim, com certeza. E, claro, comida de verdade é uma estratégia aprovada aí por milhões de anos de evolução que trouxe a gente até aqui. Só que, eu acho que muita gente tem o apelo do suplemento porque tem uma aura, assim. É uma coisa mais sexy você vender a solução, não, nesse pote tal que você precisa. Do que, ah, você vai comer carne, você vai comer batata, arroz, salada, enfim. Essas coisas não são tão, assim, não encantam tanto os iniciantes, né? Quanto um pote preto com rótulo colorido. Dourado, né? É uma coisa bem chamativa. E aquela proposta de ter uma rotulagem, um homem muito musculoso, geralmente um fisiculturista. Então, atrai, principalmente aqueles que querem ficar fortes, né? Eu recebo até, eu tenho um canal com meus pacientes. Eu recebi um e-mail ontem e um hoje. As duas pacientes com a mesma questão. Comecei a academia, eu te falei que eu ia duas vezes, mas eu vou aumentar para três ou quatro. Eu devo suplementar? Então, essa dúvida realmente é uma boa pergunta que vocês fizeram, porque ela está na cabeça das pessoas, sim. Então, aumentei um pouco a frequência de treino, não significa que eu já preciso aumentar o meu aporte calórico, energético, porque eu vou demandar mais do meu corpo. Porque o iniciante, quando ele começa a fazer a atividade física, eu sempre digo, eu não preciso nem oferecer um pouquinho a mais de nutrientes para ele, porque é uma fase de adaptação. Nenhum instrutor de academia vai dar um treino de hipertrofia super pesado ou intenso, um HIIT, para um iniciante, né? Então, essa primeira fase pode comer direitinho, como se você estivesse fazendo uma caminhada. Depois da adaptação, o próximo passo, se está se sentindo bem, a gente vai ajustando a alimentação. Não está dando certo? Vamos começar a suplementação. Mas, para mim, no consultório, é a última fase. Ah, vai soltar o sentido, né? Conforme a pessoa progride, ela consegue ter mais volume de treino, mais intensidade e as demandas vão mudando. Sim. E é claro que é uma coisa muito individual de cada pessoa e da fase em que ela se encontra nessa evolução, digamos, no esporte. Mas, o que separaria, assim, uma pessoa, igual você falou, um iniciante, como se estivesse fazendo uma caminhada, de uma pessoa que já está mais avançada? Como é que a pessoa que está ouvindo a gente agora pode saber onde ela se encontra e para saber quando ela deve procurar um nutricionista esportivo, quando que a demanda dela está mais exigente nesse sentido? Eu acho que, assim, a gente sempre tem que olhar e ouvir o nosso corpo, né? Então, bem, eu já faço uma atividade física, já estou bem, estou super avançada, mas eu estou estagnada. Eu quero melhorar um resultado ou eu quero aumentar, conseguir aumentar a força, né? Para executar o movimento. Eu gostaria de fechar a minha corrida num menor tempo e eu me alimento super bem, mas, independente disso, eu não consigo alcançar o meu resultado. Ou, então, eu estou ótima, maravilhosa na minha atividade física, porém, eu não me sinto bem com o meu corpo, fisicamente. Ou, então, eu não me sinto bem com o meu corpo esteticamente. Então, qualquer um desses quesitos, eu acho que vale bastante pensar em buscar uma ajuda, né? Porque o nutricionista, ele vai olhar os pontos, não isoladamente, mas um contexto, né? Porque, muitas das vezes, a pessoa, aliás, não consegue identificar o que eu posso estar fazendo de errado, né? E nós, como profissionais, conseguimos identificar aonde que eu posso melhorar isso sem prejudicar esse lado. Que é uma das coisas que, geralmente, por exemplo, uma pessoa que está ótima na atividade física, mas não pode perder peso, né? Quando eu digo peso, eu não estou dizendo só gordura, estou dizendo peso em geral. Você pode perder água, glicogênio, você pode emagrecer, tanto faz. Mas ela não pode ter essa perda, porém, ela se olha no espelho e não gosta muito. Ou seja, gordurinha, né? Que eu preciso iluminar. E aí, essa pessoa fala, ela geralmente tem medo. Ah, mas eu tenho medo de emagrecer e perder minha massa magra. Eu não posso perder minha musculatura. O nutricionista, ele vai ser o melhor amigo nesse aspecto. Então, vale muito buscar um profissional nesse sentido e em vários outros, né? Eu dei um único exemplo. Perfeito. Mas, só completando, eu acho que esse lance de você... Quando eu sei em que etapa eu estou, é muito a leitura mesmo, né? Como é que eu estou hoje na minha atividade? Como é que eu estou no meu corpo? Eu durmo bem? Eu recupero bem? Como é que está a minha dor muscular? Porque eu acho isso muito importante também. E aí, isso tudo a gente pode ajudar, né? O nutricionista pode ajudar, porque a gente está preparado para isso. Claro, claro. Você mencionou também a questão do sono, do descanso, da dor. Tudo isso tem outros gargalos, né? Além da nutrição. Muitas vezes... Com certeza. A questão não é só a pessoa... Vou tomar um suplemento. Às vezes não é só colocar mais proteína que vai resolver seus problemas, se você dorme três horas por noite. Exatamente. E é por isso que é legal a gente fazer um inquérito onde você conheça a rotina da pessoa, os hábitos, né? Não só alimentares, mas a questão do sono, a questão do estresse, o trabalho, o ambiente que ela convive, tudo isso influencia bastante também nos resultados. Então, a avaliação para o profissional, às vezes, da nutrição, é só um gatilho para um encaminhamento, de repente, um direcionamento para um outro profissional que também pode trabalhar em conjunto. Eu acredito muito na interação multidisciplinar. Eu acho uma das coisas mais importantes da nossa profissão para ter sucesso mesmo. Com certeza. E mudando só um pouquinho o foco, a gente também sabe que você trabalha com um pouco de dieta low carb, estratégia low carb, e a gente queria saber se o pessoal faz... Um pouco, 99%? A gente queria saber um pouco dessa relação de estratégia low carb com esporte, né? O pessoal quer fazer esporte, muitas vezes fica com o pé atrás de não comer carboidrato, já começa fazendo a confusão, achando que não vai comer carboidrato, né? E a gente queria saber como que você funciona isso no consultório. É engraçado que a minha especialização é em esporte, né? Apesar de eu ser... Assim, a maior parte, a gente fala... Eu trabalho com esporte, mas 90% do consultório é emagrecimento, né? Mas, apesar disso, quem chega até mim hoje já sabe que eu trabalho com estratégia low carb, e eu não tenho grandes dificuldades nessa coisa de não vou comer carboidrato, né? Preciso e tal. Pelo contrário. Comigo é assim, será que eu vou precisar aumentar, né? E não do medo. Eu acho interessante até porque as pessoas recebem super bem essa coisa de eu posso ter um bom rendimento não consumindo quantidades exacerbadas de carboidratos. Porque eu acho que o paciente hoje, eles chegam mais prontos no consultório. Eles acabam lendo antes, estudando. Então, quando eles chegam até mim na nutrição esportiva, eles já estão prontos para terem ajustes nos planos alimentares, aumentar a proporção de carboidrato. Eu acho bem interessante trabalhar, na maior parte das vezes, se não for atividade de força, tá? Estou falando de endurance, por exemplo, trabalhar com baixíssimo carboidrato por conta de a gente poder trabalhar mais com gordura e perdurar essa energia aí durante uma prova, por exemplo. nós temos resultados muito bons, os atletas gostam bastante dessa substituição, dessa troca que a gente faz entre tirar o foco principal do carboidrato e transportar para gordura. Funciona bem, eles recebem legal e assim, a primeira fase, né? Que é aquela adaptação, é a fase de desafio. porque é onde a gente tem que conversar bastante com o paciente que pode haver uma queda no rendimento, inicialmente, até uma adaptação. Então, a gente tem que ver a fase que aquele atleta está. Você está próximo a alguma prova? Estou. Opa, então eu não posso mudar drasticamente. Mas eu posso já começar devagar a mudar, a fazer uma pequena mudança nessa estratégia, né? Eu posso começar a retirar, não deixar tanto carbo. Vamos reduzir um pouquinho, não precisa estar very low carb, mas eu posso deixar aí umas 150, 180 gramas de carbo dia. E depois ir reduzindo, né? Até a gente chegar, eu tenho um atleta de... Eu tenho um maratonista que ele vive em cetose, tranquilamente, né? Tranquilamente. Diabético tipo 1, principalmente, né? O meu diabético do tipo 1, eu sempre busco introduzir dieta cetogênica. E tenho vários que correm bastante, corredores de rua mesmo, não são atletas, né? São amadores. Mas que correm aí até 21k. Eu acho incrível e eles vão super bem. Ah, que legal. Nossa, muito bacana saber disso. Realmente, endurance é uma das modalidades, sim, dos mais pesquisados na literatura pra você ter uma dieta mais baixa em carboidratos e, claro, no caso de diabetes tipo 1 também, baixar carboidratos. Então, legal ter esses casos em que a pessoa gosta de correr e é diabético tipo 1 e você vê ao vivo, né? Vendo a experiência clínica, como que funciona isso. É, com certeza. E uma coisa bem interessante também, eu atendo muito atletas de crossfit, acerto, por eu praticar e amar essa atividade. É uma atividade muito intensa, que demanda muito da gente, principalmente de força. E eu tenho dois atletas, que são atletas profissionais mesmo da área, né? Que são os únicos que realmente competem, vivem com o esporte. E o legal é que a nutrição esportiva também é muito individual. É ainda mais individual do que uma nutrição convencional clínica. Porque cada um responde de um jeito, né? Então, eu tenho uma atleta, por exemplo, que ela não está em cetose, tá? Mas ela está em 80, 90 gramas de cargo. E nas provas, ela prefere, ela já me relatou que ela prefere, ficar com castanha e queijo do que, de repente, comer uma batata doce. Que ela se sente muito melhor com a fonte de gordura do que com a fonte de cargo. E também, eu já tenho outro que prefere aumentar um pouquinho o cargo na semana de treino, antes da competição. E na competição, vai lá para uns 200, 250 de cargo. Bastante. É uma pessoa que gosta de trabalhar, de competir com o glicogênio muscular lá entupido, sabe? Então, é muito individual mesmo. Mesmo. Então, tem pessoas que vão responder super bem com uma dieta baixa em carboidrato e não perder o rendimento. E tem outros que vão se sentir melhor ainda com uma dieta com um pouquinho mais de cargo. É por isso que a gente tem que respeitar. Na verdade, é o atleta que vai dizer para a gente como é que ele está se sentindo. E nós temos que respeitar os sinais do corpo e adequar a alimentação de acordo com o relato deles. Ah, perfeito. E gostei dos exemplos, especialmente do crossfit, que muita gente acredita que não é possível você fazer com uma estratégia mais baixa em carboidrato. Sendo que você deu dois exemplos super legais. Uma atleta que consome menos e um outro que treina com menos e compete com mais, né? Que é uma estratégia clássica, digamos assim. É, mas é assim, vou te dar um exemplo muito real. Tudo que eu faço, eu testo. Então, antes de aplicar, eu testo em mim. E eu, quando eu entrei no crossfit, eu não fazia dieta cetogênica ainda. Então, para eu mudar essa estratégia, foi um pouco difícil, porque eu era daquelas pessoas que levavam banana para comer no meio do treino, sabe? Eu começava a ter hipoglicemia, falava, ai meu Deus, peraí, ia lá, chupava um mel. Faltava força, eu ia lá e comia qualquer coisa que tivesse ali na frente. Que é uma coisa bem comum dentro dos boxes de crossfit. A gente vê as pessoas comendo muito durante o treino. Quando eu fui introduzir uma dieta baixa em carboidrato na minha vida para começar a fazer os treinos de crossfit, eu vi o quanto eu estava sendo idiota e escrava daqueles alimentos que era totalmente desnecessário. A adaptação é muito rápida. Você não fica semanas para se adaptar. É coisa de cinco dias, você já está super bem. Pode ser que no primeiro, segundo dia, você, ai, falta um pouco de energia. Porque é realmente o corpo se adaptando. Eu gosto bastante de fazer esse tipo de adaptação, começando na sexta-feira e pedindo para o paciente não treinar sexta e sábado, por exemplo. Porque aí pode ser que na segunda-feira, que é o terceiro dia da alimentação dele, ele já esteja se sentindo bem com ele mesmo, o corpo dele, já esteja ok, recebendo bem aquela alimentação nova. Então, tudo que eu testei e que eu vi que é legal, eu apliquei para o meu paciente e muitas das vezes eles se deram melhor ainda do que eu. Então, hoje, por exemplo, eu treino em jejum, coisa que eu jamais faria na minha vida. Treinar em jejum é super tranquilo quando é corrida, ok? Mas é uma atividade de força que demanda muita intensidade, dá um pouquinho de receio, assim, de você aplicar para um paciente. Mas como eu testei em mim e vi que, nossa, super tranquilo, para que eu preciso comer para treinar? Se eu estou ótima? Eu sou uma queimadora de gordura hoje em dia. Então, eu posso acessar aqui essas reservas para me sustentar dentro dessa atividade. E por isso que eu acho interessante sempre o profissional também entender o que acontece com o paciente testando nele mesmo. Isso é uma coisa bacana de fazer. É verdade. Tem toda uma questão de que você tem a pele no jogo, né? Você fala da estratégia sendo que você já usou. Isso é muito mais legal do que, às vezes, alguém que só ouviu falar de uma estratégia, mas nunca sentiu na prática os efeitos. Acho que é um diferencial grande. Com certeza. É uma frustração, por exemplo, um nutricionista que trabalha muito com diabéticos do tipo 1, que a gente nunca vai saber. É uma das coisas que eu sempre falo para eles. Eu falo, gente, meu sonho, meu sonho era poder um dia entrar no corpo de vocês e sentir tudo isso aí. Porque é uma coisa que, infelizmente, eu nunca vou poder me colocar no lugar deles para saber o que eles estão relatando, sabe? Então, eu amo demais trabalhar com diabetes e principalmente com exercício, porque é uma coisa, o diabético do tipo 1, cada um responde de uma maneira totalmente diferente. Então, uns, a glicemia sobe durante a atividade, outros caem. Então, também é bem individual, né? O nosso corpo é uma coisa incrível, assim. Cada um responde de uma maneira mesmo. E essa coisa de você entender o que está acontecendo no corpo da pessoa faz com que você tenha mais sucesso na sua estratégia, na sua prescrição. E essa é uma coisa que eu discuto com alguns pacientes. Eu falo, gente, eu gostaria muito de saber como é que é para vocês, né? Porque a gente estuda, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não tem como se colocar no lugar. E eu estou dando um exemplo. Tem várias outras coisas que a gente não tem como se colocar no lugar. Mas é por isso que é importante a gente testar. Tem que testar mesmo. E uma outra dúvida que surge bastante para a gente, que a gente até gostaria de aplaudir uma nutricionista, é com relação, você já falou do crossfit, né? Mas com quem busca hipertrofia na academia. Muitas vezes as pessoas acham que sem comer carboidrato é impossível ou é muito mais difícil ganhar massa muscular. Talvez até pela questão do glicogênio não pareça tão volumoso, né? E o que você pode falar sobre essa questão? Tá. Eu também trabalho com low carb em hipertrofia, tá? O que muda é que quando eu quero uma construção de massa magra, eu tenho que oferecer mais energia do que o meu corpo demanda, tá? Então eu preciso consumir mais calorias do que eu preciso para exercer minha atividade diária, tá? Porque eu preciso fazer com que esse músculo cresça. Como é que eu faço isso? Eu tenho que escolher os alimentos da melhor maneira possível, né? Porque senão eu poderia consumir qualquer coisa que tivesse mais calorias do que o meu corpo demanda. Mas não, tem que ter qualidade nessa alimentação. Então como é que a gente faz? A gente começa dando ênfase para a proteína, tá? Que é a proteína que vai construir esse músculo e fazer com que você consiga mais facilmente chegar no seu resultado, tá? A gente precisa dessa proteína. A quantidade de proteína é o primeiro cálculo que a gente faz. Pensando que eu terei uma dieta um pouquinho hiperproteica, eu vou decidir entre carboidratos e lipídios. Então, se eu quero fazer uma estratégia de ganho de massa com a low carb, eu vou aumentar a minha gordura, certo? Então vou aumentar a gordura dessa alimentação, vou manter a proteína um pouquinho mais alta e o carboidrato bem baixo. Para os resultados, com certeza. Agora, pela minha experiência clínica e por alguns estudos que a gente tem visto aí, aumentar um pouquinho o carboidrato é mais eficaz do que você ficar com uma dieta cetogênica, por exemplo. Não estou dizendo que você trabalhar com low carb não vai fazer com que o seu músculo cresça. Não. Você vai ter hipertrofia também. Mas a velocidade é diferente. A faz do quê? Da sua pressa, do seu objetivo, do porquê que você precisa disso. Se é realmente fator estético, se é porque você tem alguma atividade que você precisa exercer, se você precisa aumentar isso, se for por alguma doença, a gente tem que considerar isso também. Mas eu gosto de trabalhar com um pouquinho mais de carboidrato e sim para hipertrofia. Porém, não significa que eu vou trabalhar em alto carbo. Eu posso manter um carboidrato diferente de uma dieta convencional. Eu posso trabalhar numa lower carb, entendeu? É um pouquinho mais baixo do que geralmente, tradicionalmente, a nutrição pregaria. E tranquilamente ganhar massa magra. Não preciso ficar entuchando o carboidrato para ter hipertrofia, não. Eu preciso cuidar mais da qualidade da proteína da alimentação, da qualidade do lipídio, da qualidade do carboidrato. Ah, isso é muito legal que você falou. Tudo que você falou, no caso. Mas esse último ponto de cuidar da qualidade, de onde vêm essas coisas, é muito importante. Até porque a nutrição, como obviamente você pode comprovar, não é só macronutrientes, né? A gente tem toda uma gama de outros fatores envolvidos. Com certeza. Se a gente for falar em calorias, né? A gente pode falar em calorias para emagrecer e calorias para aumentar a massa magra, né? Para você ganhar peso. Mas calorias, elas não significam nada, né? Se a gente for olhar isoladamente. Eu tenho que saber quais são as fontes que vão me fornecer essas calorias para que eu promova a saúde. Não apenas chegue no meu objetivo. Até porque, se você consumir um monte de besteiras para ter mais calorias... Eu vejo gente consumindo bala durante o treino, sabe? É um negócio... Eu já vi aqueles mentos, uns negócios... Eu falo, gente, qual é o propósito disso? Ai, foi o meu médico que passou. E aí eu pensei, meu Deus do céu... É sério, é fácil ofertar caloria, né? Mas quais nutrientes que tem ali dentro, né? Para você ter um resultado bom, para você ter uma qualidade muscular, para que você preserve seus órgãos, né? E diversos fatores aí que, a longo prazo, você pode ver lá na frente o prejuízo de não ter escolhido bem seus alimentos. Bom, mas então, voltando para a questão dos suplementos, Fê, quais você acha que seriam aqueles suplementos mais básicos, assim, para uma pessoa que quer... Claro que vai se consultar com um nutricionista, né? Mas quais que você, às vezes, recomenda para os seus pacientes? Claro que depende, claro, de contexto e tudo, mas como separar o joio do trigo? Como que eu sei uma coisa que realmente é útil, de outra que é açúcar na embalagem, digamos assim? Tá. Não, é ótima essa questão. Suplementos que você não precisa fazer nada para existir para eu querer que você tome, tá? Vamos começar por isso. Ômega 3, tá? Eu acho essencial a suplementação do ômega 3, porque é muito difícil a gente conseguir essa ponte da natureza. Muito difícil. Não adianta falar que tem na linhaça, que eu posso conseguir no peixe, porque não, a gente não vai conseguir atingir as quantidades necessárias. E a qualidade também desse ômega demanda muito de um trabalho muito árduo, tá? Então, a gente não consegue buscar boas fontes de ômega, se não, infelizmente, através da indústria aí que a gente tem. Não dá para eu comer quilos de peixe para conseguir, dependendo do tipo do peixe também, né? Que a gente consegue tomar boa fonte de ômega, de águas profundas, geladas, né? E o peixe, infelizmente, a gente vê que ele é carregado de metais pesados, mercúrio. Então, é um suplemento que eu dou muita atenção, principalmente na nutrição esportiva. Por quê? Porque a gente já tem muito estudo bom pra caramba, que aponta que a recuperação muscular em atletas que suplementaram ômega 3 é superior àqueles que não suplementaram. Então, visando recuperação muscular, o processo cognitivo, o ômega 3 também auxilia no controle do colesterol. Eu acho bem... É um suplemento que, assim, eu tiro o chapéu, tá? Whey protein, né? Que o pessoal gosta bastante. E hipertrofia, dependendo, de repente, aquele paciente não tem tempo pra consumir a quantidade de proteína, as necessárias no dia, ele... Não tô falando de emagrecimento, tá? Mas tô falando de hipertrofia, eu acho muito mais importante, é considerar que, de repente, o Whey pode entrar dentro dessa estratégia, sim, tá? Creatina é uma coisa que... Só se a pessoa precisar de uma urgência pra aumento de força, aí vai ser um auxiliar. Porque a creatina, a gente já sabe que ela não causa danos ao corpo, tá? Então, mas algumas pessoas sentem bons resultados com a creatina, né? Pra aumento de massa magra, de músculo, de força. A creatina pode entrar aí, mas vai depender daquele contexto que você acabou, inclusive, colocou na questão aí, né? Que vai depender do que... Do qual objetivo seria dessa pessoa, de como ele está, né? Magnésio, também, eu acho bem importante, né? Os minerais, a gente também dá uma olhadinha, dependendo do exame como tiver, lógico. Se tiver necessitando nos exames, a gente vai suplementar. Mas, às vezes, o magnésio, ainda que esteja tudo bem, pra corredores, por exemplo, que vão correr cetose, pode acontecer uma perda hídrica, onde a gente perca muito sal também. Então, é legal fazer uma suplementação de magnésio, tá? Pra evitar câimbras. Deixa eu ver qual mais... Então, basicamente, são esses, viu? Não costumo prescrever outros, não. E a vitamina D? Ah, a vitamina D. Nossa, meu Deus do céu, né? Nossa vitamina hormônica, maravilhosa. Não, a vitamina D, infelizmente, 99,99% dos casos no consultório necessitam de suplementação, tá? Não fico dando um monte de gema de govo pra dizer que vai recuperar tudo bem, porque isso é um mito, tá? Então, a vitamina D, a gente precisa realmente entrar com suplementação. E, pra fortalecer o sistema imune ainda, já também é bem comprovado que a vitamina D auxilia nesse processo. Então, é interessante a gente trabalhar com níveis um pouquinho mais altos dessa vitamina na suplementação, né? Pra que você fique aí até na margem de chegar a quase 90 nos resultados bioquímicos, tá? Então, a gente fica medindo, dosando, vê o que é interessante, se a gente faz uma carga mais alta pra chegar num determinado resultado ali. Depois, vai mantendo, não deixa essa vitamina cair, pro sistema imune ficar legal também. E quem não é atleta, quem, né, uma pessoa comum, assim, que não é praticante de atividade física, não precisa ter doses tão elevadas, mas também não precisa ficar ali entre 30 e 40, né? A gente pode aumentar um pouquinho, que também é interessante. É, sendo que acho que grande parte das pessoas deve estar até abaixo de 30, por não suplementar e não se expor ao sol. Muito, muito. E ainda que com a exposição ao sol, eu vou te dizer, eu moro na Bahia hoje em dia. Eu fico impressionada com os meus próprios resultados. Porque eu tô sempre exposta ao sol, pratico atividade no sol, e fico um tempinho sem o protetor, aquela coisa com o cabelo preso. Sigo todo o protocolo de depois não tomar banho, depois de um tempo, né? Não entrar na água também, pra essa vitamina absorver totalmente, ser sintetizada. Mas, infelizmente, assim, tava com... A última vez que medi, tava com 40, fiquei super chateada. Falei, nossa, gente. Você jura? Nossa, e cadê? Então, é realmente difícil, né? Em compensação, eu já tive pessoas do sul, branquinhas, que davam com a vitamina D, ótimo, não tinham nem experimentado. Falei, ó, casos a serem estudados, né? Então, a gente realmente tem que avaliar o exame bioquímico, tá? Isso é muito importante. Muito. É, rapidinho. Acho que um outro suplemento que o pessoal fala bastante, que eu, pelo menos, escuto várias vezes na academia, é sobre o BCAA. O que você podia falar sobre ele? Olha, o BCAA, vamos falar de literatura, tá? Então, na literatura, o BCAA, quando comparado? O BCAA é o primeiro que tá presente dentro do whey, né? Então, quando eu vou suplementar? Se eu preciso... Qual é o propósito de eu suplementar o BCAA? Ah, eu quero esses aminoácidos pra melhorar na minha construção de massa magra, que é geralmente que o pessoal utiliza. Então, vamos entrar com o whey, que é muito mais completo. E o resultado, quando comparado a estudos BCAA, isoladamente, não traz bons resultados. Aliás, traz tão pequenos que não são nem significativos. Então, o BCAA é aquela coisa, pega o seu dinheirinho e guarda no seu bolso, bonitinho, pra comprar uma outra coisa que você precise, um alimento mais naturalzinho. E deixa pra investir, se você quiser, nos suplementos. Prefira o whey, que tem as quantidades ali dentro de aminoácidos, que são essenciais também, pra auxiliar nesse processo de hipertrofia. porque o BCAA isoladamente, isso é bem legal, vou fazer um post sobre isso. Porque é legal a gente mostrar os estudos, né? Ele não é eficaz. Ah, e até porque, acho que é uma questão também que tá envolvida no BCAA, no uso de muitas pessoas do BCAA, é que muita gente, eu vejo, tomando em cápsulas. E aí, é uma coisa, é uma quantidade bem pequena. Enquanto se a pessoa tomasse um scoop de whey, ela tomaria 5, 6 gramas de BCAA e às vezes ela toma duas cápsulas no lugar. Com certeza. Mas aí o que acontece, hoje em dia as pessoas já ouviram falar disso, aí eles ficam tomando muitas cápsulas. Ah, mas e se eu tomar muitas cápsulas? Eu falo, nossa, mas você não precisa disso, né? Então, é uma coisa assim que a indústria, infelizmente, ela conseguiu colocar na cabecinha de todo mundo tantas coisas, até aqueles pré-treinos, né? Que é uma coisa horrível, aquelas coisas de, até me fugiu o nome agora, como é que eles chamam? Óxido nítrico, cafeína, tem várias... Não, eu digo o nome disso, desse pré-treino, é um... Tem um nome até, não é termogênico, eles utilizam... Ai, agora me fugiu. É como se fosse, assim, um despertar de tudo, assim, nossa, eu vou tomar isso porque é um explosivo para o meu corpo começar a fazer atividade, como se fosse te dar energia, mas é dentro daquela substância, daquela... Na composição daquele suplemento, geralmente você tem a cafeína, então a gente pode experimentar a cafeína se você quiser, você não precisa tomar isso aqui, que tem tantas outras coisas, né? Tem vasodilatador ali dentro, é um pouco complicado você suplementar sozinho, né? Sem um auxílio médico. Existe a medicina esportiva também, que pode te calçar, pode calçar, aliás, a prescrição muito melhor do que um nutricionista, porque a gente também tem coisas que fogem da nossa ouçada, a gente precisa do auxílio médico e aí nesses casos, assim, quando a pessoa insiste muito, eu falo, olha, eu acho melhor você fazer um exame direitinho para ver como é que está seu coração e conversar com o seu médico porque do meu consultório você não vai sair com prescrição desse tipo de... É, muitas vezes... Lembrar, até o final eu vou lembrar do nome desse, como ele chama, esse blend. Ah, tá bom. É, até porque, às vezes, o ingrediente principal é a cafeína, a pessoa podia tomar um cafezinho que ela gosta no lugar de comprar isso. com certeza, com certeza. E é claro, a gente podia passar... Qual outro suplemento? Tem alguém mais, tem duas? Glutamina, as pessoas estão tomando bastante agora. É, eu dei uma bela estudada na época, a gente pincelou muitos, muitos artigos e também é uma das controvérsias, porque a glutamina, ela auxilia no sistema imune também, né, porém, em pessoas que estão mais debilitadas ou em atletas de alto rendimento. Aqueles triatletas, por exemplo, que a atividade é tão intensa, tão intensa a ponto de eles ficarem até doentes depois, né? Muitos deles não aguentam, caem, ficam depois de uma semana. É uma atividade, é um, uma, como é que se fala? um esporte, né? Muito estressante, né? Então, o corpo, muitas vezes, precisa de uma reposição mesmo, né? Até mesmo para o sistema imune, probióticos, a gente utiliza muito nesse tipo de atleta, que também é um suplemento que eu lembrei agora, que tem que sair do consultório com probióticos. E aí, a glutamina é bem interessante, mas, para mim, para você e para aquela pessoa que está ali sentadinha fazendo o leg press, não é interessante a glutamina, é mais um dinheirinho que você está desperdiçando, tá? É, eu gostei do que você falou, porque muita gente em esportes mais intensivos, como esses que você mencionou, considera a glutamina até um condicionalmente essencial, que você, dependendo das condições, do sistema imune e tudo o resto, talvez seja interessante suplementar, mas, exatamente como você disse, quem está ouvindo esse podcast enquanto está sentadinho no carro e depois vai fazer leg press ou está caminhando de maneira tranquila pelo bairro, provavelmente não precisa de glutamina. Com certeza. Se a gente se preocupar bastante com o sistema imune, entra com o probiótico. A gente tem bastante opções hoje em dia nas prateleiras, mas aí não precisa ser manipulado. Todo mundo acha, ah, mas eu tenho que manipular. Não, tem bons probióticos nas prateleiras, das farmácias, os lifilizados, a gente tem que tomar bastante cuidado também na escolha da farmácia de manipulação, isso é bem importante. Tem que ter muita confiança. e também você pode utilizar os naturais, né? O iogurte é um probiótico natural. Sim, sim, o chucrute também, né? que criam nessa microbiota intestinal. É muita coisa, muita opção. A gente tem hoje em dia as kombuchas, o kefir, né? Tanta coisa bacana aí que você mesmo pode cuidar, inclusive, né? Até uma terapia. Mas o iogurte eu acho mais prático e tão bacana, um salaminho, né? A gente tem aí os artesanais no mercado hoje em dia, no mercado negro, né? Que a gente pode dizer, né? Porque hoje em dia é tudo tão difícil pra gente. Tudo é mais complicado que a gente tem que apelar, né? Pra dificuldade pra conseguir um alimento decente na nossa mesa, né? Porque o que tem ofertado aí é cheio de conservante, nitrito, nitrato. Mas esse tipo de alimento aí, inclusive o chucrute, né? Repolho, cremeza. Bacota doce também é uma boa fonte de prebióticos aí. E vocês sabem a diferença entre prebiótico e probiótico. O probiótico já são as bactérias ali, né? Que estão presentes. E o prebiótico é um alimento delas, né? Então, quando você tem a junção dos dois, você tem o simbiótico, que geralmente é o que você encontra lá nas prateleiras do supermercado. E uma curiosidade só também que o pessoal deve ter, que eu já recebi algumas dúvidas, é que muitas das vezes no rótulo desses simbióticos, a fonte do prebiótico é uma fonte de açúcar, né? Porque, na verdade, é necessário ter a presença de um pouco de açúcar para a fermentação acontecer. Mas quando aquelas bactérias fermentaram aquele açúcar, ela está inexistente. Mas ela precisa constar no rótulo. Então, não precisa ficar desesperado porque está tudo bem, aquele açúcar, ele não vai para o seu organismo. Ele já foi comido pela bactéria, digamos assim. Já foi consumido, exatamente. Ah, e uma outra fonte que as pessoas têm tido dúvida também recentemente é o amido resistente nesse tema de prebióticos. É, o amido resistente é... Assim, eu gosto de utilizar bastante, principalmente a fonte da banana verde, né? Tem até uma receitinha que eu gosto de passar para quem tem dificuldades, né? De ir no banheiro, né? Então, ah, eu tenho intestino preso, ou então tenho ressecamento de fezes, não consigo. Ou então mesmo aquela síndrome do viajante, né? Que é aquela pessoa que vai, quando ele viaja, trava o intestino. E tem uma receitinha básica, né? Um amido resistente que é presente na banana verde, tem que ser verde, que se ela for amadurecendo, aquele amido vai passar por aquele processo de amadurecimento, né? E ele deixa de ser resistente e vai ficando mais simples, né? As moléculas, os polímeros de glicose vão reduzindo e acaba que você perde parte daquele amido, né? Dentro do alimento. Assim como você pode ter uma banana verde, mas a partir do momento que você cozinha, você também reduz a quantidade de amido resistente daquele alimento. Por isso que é importante e super difícil consumir essa banana verde daquela forma, principalmente quando você arranca do pé, que é quase que difícil de você conseguir. As melhores fontes de você encontrar esse tipo de banana são os orgânicos, tá? Porque o orgânico, ele não passou por climatização, que é uma das coisas que acontecem, por exemplo, quando você vai no mercado, você vê uma banana que está verde ali. E aí você leva para a sua casa e no outro dia ela já amarelou. Ela já passou por um processo de climatização e já houve um processo de amadurecimento desse alimento, ainda que esteja verde. e aí você já perdeu parte desse amido resistente. Então, por isso que a ponte da banana orgânica é mais interessante para que você consiga um teor alto nesse alimento de amido. E aí, o que a gente faz para consumir? Como é que eu faço para consumir a banana verde? Porque não tenho como comer aquilo ali, né? É bem complicado. Então, uma maneira, primeiro, para você descascar, que é quase que impossível, você congela a banana inteira com casca e tudo. E aí você, depois que você, quando você for descongelar essa banana, a casca, ela já sai facilmente. E aí você pode cortar em dois ou três e voltar ao freezer, né? Engulha num plástico filme, volta para o freezer essa banana, porque esse amido vai ser preservado quando congelado. O que muda é a consistência da banana. Essa banana, ela pode transformar deliciosos smoothies, por exemplo. Vocês podem até fazer uma receita de vocês, não sei se vocês já fizeram, mas de repente vocês fazerem um smooth com frutas vermelhas, um iogurte e essa banana verde. Então, eu vou ter o amido resistente, eu vou ter o probiótico do iogurte e eu vou ter uma fonte aí de antocianinas nas frutas vermelhas. Então, eu vou ter boas coisas aí, uma boa dose de nutrientes para o meu intestino, para o meu corpo como um todo, né? Isso é interessante. Mas o amido resistente realmente é o melhor amigo da microbiota. Bom, perfeito, então. Eu acho que isso encerra as dúvidas principais de suplementação que a gente recebe. O foco de tudo que a gente falou hoje foi na parte da comida de verdade. Você mencionou receitas também. E qual que é a importância das receitas das pessoas cozinharem e terem um controle maior da alimentação delas? Porque muita gente não gosta de cozinhar, não sabe, acha que é difícil ou acha difícil mesmo fazer adaptações dos pratos tradicionais. A pessoa fala, eu sei cozinhar macarrão, como é que eu fico agora? É uma coisa bem comum isso aí em consultório. dá pra mudar muito a cabeça das pessoas quando você mostra pra elas que não é difícil. Porque o falar é uma coisa que você absorve momentaneamente e depois na prática você fala, mas como é que funciona isso aí? Porque ela falou, parece fácil, mas não é. Porque tem pessoas que realmente não têm afinidade e baixam pela cozinha. Mas o que acontece comigo nessa minha história aqui de nutrição é que as pessoas se transformam, elas descobrem, meu Deus, eu achava que era tão difícil, mas é tão simples. O segredo é, primeiro, você oferecer um bom canal de comunicação pra essa pessoa ver, pra testar. É por isso que eu gosto de fazer live de receitas, porque as pessoas ficam impressionadas. Elas falam, nossa, como é que pode? É por isso que o canal de vocês é um sucesso, porque a gente mostra que não tem segredo nenhum. Pelo contrário, quanto mais simples, mais gostoso, mais fácil, mais prazeroso pra você executar e consumir aquele alimento, quando você modifica muito ele, perde muita graça, né? Então, o ato de cozinhar um macarrão demanda, às vezes, muito mais tempo do que você preparar uma fornada de legumes deliciosos com uma fonte proteica ali, tudo junto, aquela coisa que mistura a gordura da proteína que se solta com os vegetais e as ervas, né? Então, não preciso de sazon, né? Desculpa, não sei se eu posso falar a marca, mas não preciso desse tipo de tempero pra agregar sabor ao meu alimento. Os alimentos, eles têm o sabor natural deles, basta a gente ter coragem, né? de colocar no nosso dia a dia, no nosso prato, de fazer uma compra de supermercado colorida mesmo, bonita, e testar, e testar. Quanto menos tempo você gastar na cozinha, mais saboroso fica o seu alimento. Porque se você cozinhar, vou te dar um exemplo do que eu tô falando, se você cozinhar o seu brócolis lá na água e deixar lá 10 minutos cozinhando, e se você cozinhar no vapor 2 minutos, o seu brócolis vai ter muito mais sabor, muito mais nutriente, e vai ficar com consistência pra você criar muito mais receita. Você pode aproveitar esse alimento da melhor forma se ele tiver sofrido menos alteração na sua textura. Então, menos tempo, às vezes, é mais interessante ainda na cozinha pra você conseguir ter mais prática mesmo. Ah, legal. Uma dica boa. Assim como a carne fica mais gostosa quando tá menos passada, né? Fica essa analogia pro pessoal lembrar. É menos tempo na cozinha. É menos tempo na cozinha mesmo. Oi. Legal. E já fica o convite pra próxima vez se você estiver por São Paulo a gente gravar uma receita juntos, né? Lá pro nosso canal do YouTube. Ai, vamos mesmo. Eu vou adorar. Adoro cozinhar. Cozinha uma terapia. As pessoas se conectam cozinhando. Elas se agradam cozinhando. na cozinha sempre sai um bate-papo bom, né? Então, além do que a gente vai ofertar aquela coisa de você preparar o seu alimento. Eu não sei como vocês são assim, nesse ato, mas quando eu preparo o meu alimento eu coloco ele na mesa eu penso nossa, quanto cuidado eu tive pra que ele chegasse aqui. Quanta coisa eu pensei em misturar sabores, cores, texturas pra que ele chegasse aqui dessa forma. então tem muito amor aqui nos pratos, né? Eu não consigo eu costumo dizer que quando eu não tô bem eu não gosto de fazer comida porque é aquela coisa de você você passa toda a sua energia pro alimento, né? O amor mesmo a gente dedica tudo de bom que a gente tem pra preparar alguma coisa pra alguém ou pra nós mesmos, né? Eu não consigo fazer alguma coisa mais ou menos vou fazer aqui rapidinho o que dá. Não, eu costumo pensar no que eu vou fazer com aquele alimento e não simplesmente comer por comer porque o ato de comer também é muito importante na nutrição. Eu sentir eu mastigar eu estar presente naquele momento em que eu estou me alimentando é por isso que às vezes os profissionais falam ai cuidado em comer em frente à televisão cuidado em comer com o celular na mão é você se alimentar estando consciente sabendo o que você está fazendo naquele momento que você está cuidando do seu corpo que é um momento essencial que é um momento especial pra você de você estar suprindo as necessidades do seu corpo né? Então a gente tem que prestar atenção em tudo isso. Ah, com certeza é totalmente diferente todo mundo que está ouvindo a gente já deve ter tido a experiência de comer com calma junto de pessoas que você gosta conversando e comer com pressa preocupada com o problema não parece nem que é a mesma refeição. Com certeza com certeza e olha um exemplo bem legal hoje até mostrei nos stories que a gente costuma ficar presente nos stories eu saí muito cedo de casa eu vim de São Paulo pra Salvador e eu cheguei com bastante eu acordei com muita fome hoje que não é uma coisa que acontece assim normalmente e aí eu cheguei no aeroporto a gente sente mais fome ainda quando a gente começa a ver um monte de comida é super normal isso e eu pensei não eu estou realmente com fome eu vou tentar escolher o melhor que eu posso porque isso também é uma das coisas que tem que ser trabalhada na cabeça das pessoas não é que eu não posso comer nada eu vou tentar escolher o melhor naquele ambiente que não tem o que eu realmente como o consumo no meu dia a dia e aí eu olhei assim meu Deus só tem salgado pão de queijo pão só tinha bolo só tinha essas coisas e isso não ia rolar sabe não ia rolar e aí eu achei uma barraquinha que vendia a tapioca e dentro dessas opções tinha uma que era uma crepioca que era uma colher de sopa de tapioca com ovo ovo batido é uma panquequinha e aí eu falei quer saber eu acho que eu vou escolher essa crepioca que eu sei que o carbo não vai bater tanto assim e vou rechar com os vegetais um frango alguma coisa assim quando chegou a minha vez ela falou pois não eu pensei não 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 vou não vou porque não vale a pena eu tenho eu lembrei que eu tinha uma comidinha low carb na bolsa e eu falei não vou ver se já descongelou porque estava congelada aí saí da fila sentei abri minha malinha vi que estava totalmente congelada não estava nem gelada porque a gelada desce para mim sabe eu não tenho muita frescura eu não tenho gelada mesmo e aí eu falei nossa não está congelada não dá para comer pedi um café tomei entrei no avião segunda tentação passa um carrinho de compras hoje em dia no avião não tem essa calça de jantinho então passa um carrinho de compras com várias opções de sanduíches com muitas outras coisas segundo momento que você tem que vencer eu falei um café por favor tomei um cafezinho de novo cheguei em salvador morta de fome mas feliz porque eu não tem momentos que valem a pena tem momentos que não valem porque eu gastaria aquele momento que você é um ambiente que nem é tão prazeroso aeroporto e avião para fazer uma péssima refeição sendo que eu poderia esperar duas, três horas ali fazer uma bela refeição que foi o que eu fiz então essas coisas assim às vezes o profissional pode te ajudar também porque a gente passa por isso vocês também passam por isso com certeza tenho certeza que vocês vão estão em algum lugar trabalhando da fome e aí eles te oferecem um pão de queijo porque é o que geralmente oferecem pra gente você quer um pãozinho de queijo um bolinho a gente tem formas dá pra vencer isso e aí que entra aquela questão que a gente não conversou mas que o jejumzinho de vez em quando não faz mal a ninguém então a gente pula uma etapa e vai pra próxima numa boa ninguém morre todo mundo é feliz e pelo menos sai com a consciência assim ai não preciso disso eu venci é acho que o jejum é legal essa é a peitagem perfeito acho que o jejum é legal até justamente pra essa questão de você saber que pode não comer você tem a opcionalidade de eu posso comer se tiverem coisas que estão alinhadas com o meu objetivo que eu gosto que acho que vão ser boas e posso não comer se eu achar que nada vale a pena correto é isso mesmo esse é o segredo de tudo esse é o maior equilíbrio o equilíbrio na verdade está nas suas atitudes né então quando você decide a partir daquele momento que você é capaz de passar por aquilo sabendo que aquilo não vai ser legal pra você eu acho que você chegou aonde você teria que chegar porque vai ter um momento que você vai dizer não tudo bem eu sei que não tá certo mas dessa vez eu quero e tudo bem eu consigo controlar porque na próxima eu vou dizer não quando você chega nesse patamar tá tudo bem com você é isso mesmo perfeito agora a gente tá chegando na parte final do podcast a gente queria que você falasse um pouco da Feira Vida Leve e também deixasse suas mídias sociais aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente a Feira Vida Leve é uma feira que eu acreditei desde o começo né quando as meninas trouxeram a proposta pediram apoio apresentaram o projeto que seria na verdade a intenção de unir a maior parte dos produtores artesanais que trabalhem com comida de verdade aqueles que acreditam na low carb também né porque ali tem comida de verdade ali tem low carb ali tem um pouquinho mais de carbo também mas que seja comida de verdade e eu falei não pode contar comigo você é incrível e tal e devido ao sucesso né das edições eles estão indo acho que se eu não me engano pra terceira edição eles me fizeram um convite né se eu poderia me voluntariar pra ensinar justamente as pessoas que não tem nenhuma prática na cozinha que tem pouca habilidade na cozinha que não tem condição de pagar um curso de repente né porque esses cursos são mais caros mesmo de estar de poder presenciar né ter essa experiência na cozinha comigo então eu vou estar lá vai ser uma hora e meia de curso eu vou ensinar coisas práticas pra você reaproveitar também porque a gente não precisa jogar nada fora né o talo não precisa ir embora a folha não precisa ir embora não precisa só usar uma parte do alimento a gente pode reaproveitar e eu vou tentar passar nessa uma hora e meia o máximo que eu puder de conhecimento pra essas pessoas e quem sabe trazer outras edições aí né espalhar esse tipo de proposta aí inclusive pra outros profissionais poderem abraçar essa causa e ajudar as pessoas a irem pra cozinha com mais frequência e mais felicidade e minhas mídias sociais eu tenho usado só o Instagram eu não dou conta não então meu Instagram é Fernanda underline macuco macuco m-a-c-o-c-o e volta e meia também eu apareço ali cozinhando a maior parte das vezes quando eu faço stories ou live é mostrando justamente que você pode ir pra cozinha pra se alimentar bem e muito rápido e de vez em quando tem um texto ali informativo né alguma coisa assim mas boa parte é bem mídia a minha rede social ela não é 100% profissional não tá a pessoa pode ver minhas jacas também que acontece com o ser humano claro claro e como você falou com equilíbrio quando você jaca é porque vale a pena não é isso? exatamente e depois a próxima refeição a gente retoma porque afinal as jacas não fazem parte da nossa rotina né são exceções e jaca não deveria ser né porque a jaca é uma fruta tão incrível é verdade uma jaca deveria ser uma pizza até porque ninguém exagera com a jaca né exatamente é extremamente pesada eu pelo menos como dois gomos de jaca não aguento mais e como que o pessoal pode fazer pra marcar consultas com você tem o contato lá no instagram? ah tem tem um telefone no instagram eu tenho um telefone único de são paulo né que eu tenho uma secretária em são paulo mas que cuida da agenda de são paulo e de salvador então todos os meses eu estou em são paulo e todos os meses eu estou em salvador ninguém de são paulo vai deixar de ser atendido e ninguém de salvador vai deixar de ser atendido em nenhum mês tá eu tô sempre presente nas duas capitais todos os meses que bom que ótimo sempre bom ter nutricionistas assim legais né que seguem nossa linha de raciocínio pra gente poder indicar pra quem pergunta né que muitas vezes o pessoal pergunta pra gente também tem alguma indicação nas capitais a gente precisa mesmo dessa dessa mídia né eu acho legal esse contato todo mundo se ajudar porque é um mercado gigante mas com poucos profissionais ainda que respeitam essa linha né infelizmente eu acredito que vai mudar muita coisa mas a gente tem ajudado muito né com a estratégia low carb a melhorar a vida das pessoas não tô dizendo nem só qualidade de vida mas tô dizendo de estratégia terapêutica também né melhorar saúde doença e todo o resto que a gente sabe que é uma liberdade é libertador demais né você poder se alimentar dessa forma comendo comida de verdade quando você quer sem ter protocolo horário isso é o máximo sem dúvidas e tem alguma frase ou dica não precisa ser necessariamente sobre alimentação que você gostaria de deixar pro pessoal que tá ouvindo a gente agora ai que difícil é uma mensagem final mas é alguma coisa que e pode pensar pode levar uns minutinhos pra pensar se você quiser mas uma mensagem final pro pessoal uma dica que por exemplo algo que eles poderiam fazer todos os dias algo que eles poderiam se lembrar sempre pra ter uma vida melhor não precisa ser de alimentação mas pode ser também olha posso abrir um parêntese aqui uma coisa super importante que a gente não citou claro pode uma coisa muito muito importante é uma das coisas mais importantes na nutrição esportiva aliás não sei nem como que eu comi essa bola é hidratação hidratação uma das coisas mais importantes mas eu acho que acredito que o público de repente não vai sentir falta disso a gente pode de repente num outro momento pincelar isso então a minha mensagem final vai ser sobre isso foi bom ter lembrado tá perfeito então bem a minha mensagem para as pessoas aí é aquela aquela famosa frase né de você desempacotar menos descascar mais é e apesar de dessa alimentação natural a gente tem que ter um corpo saudável uma mente saudável a gente não pode esquecer que não adianta nada eu ser tarada se a minha cabeça é estressada se eu durmo mal é se eu não convivo bem com as pessoas né eu acho que isso é bem importante é você ser de bem com a vida você ajudar o próximo você olhar pro lado pra estender sua mão eu acho que isso tudo é bem válido e principalmente uma coisa é que a gente acabou não citando aqui mas a gente tem que manter o nosso estado de hidratação que é muito importante pra tudo isso que a gente falou que é prática de atividade física desempenho performance e principalmente o seu intestino que ele vai funcionar muito melhor se você estiver bem hidratado eu acho que essa é a minha mensagem pra vocês a gente adorou Fê que legal com certeza a gente teria conteúdo aqui pra preencher vários podcasts aliás já fica o convite de antemão pra uma próxima edição uma segunda rodada porque tenho que a gente gostou muito eu tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar também muito obrigada eu amei fiquei super feliz com o convite contem comigo quando precisarem tá certo bom vão lá tomar um café comigo quando vocês tiverem um tempinho vamos sim com certeza vamos sim tá bom tá certo obrigada pelo carinho aí muito obrigado pelo seu tempo e a gente vai se falando um beijão tá bom um super beijo pra vocês bom e pra você que ouviu até aqui espero que você tenha gostado lembra que todos os links estão disponíveis lá no site é só digitar senhortanquinho.com barra podcast tem todos os episódios lá inclusive esse e a gente se vê na próxima semana se você gostou lembra de assinar o podcast e deixar sua avaliação ajuda bastante a gente a crescer e esse podcast atinge mais pessoas então é isso aí pessoal a gente fica por aqui um forte abraço do senhor tanquinho você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para sua saúde e aí Amém.